Se quiser dar um zoom, vocês marcam para o professor aí, então a gente está fazendo vácuo, imagina a molécula do gás sendo essa garrafa, com um bom vácuo ela vai entrar livre e vai grudar no sistema, vai ficar mais perto dos canos, aí a gente vai fazer agora o vácuo, a pressão entrou, fechei, então está acontecendo isso, a máquina está fazendo, você está vendo puxar a minha checha aqui, aí agora estão fazendo vácuo, você está vendo que o vácuo já não está puxando, será que o vácuo com o motor de geladeira é a mesma coisa? Não é, não adianta você achar que o vácuo com o motor de geladeira, a gente respeita, a gente trabalha e tudo, mas o serviço não fica a mesma coisa. Tinha um caboclo lá, sei lá, Mato Grosso, Goiás, sei lá, o cara era milionário, tinha uma porrada de serviço móvel e ele fazia vácuo, ele botava no coletor lá e fazia vácuo pelo coletor, será que funciona? Só buscar, adaptava uma rosquinha lá, qualquer bomba de vácuo, a bomba de vácuo, está vendo, estou fazendo vácuo, agora vamos fazer vácuo aqui com a bomba de vácuo mesmo, está puxando ainda, eu vou pegar a bomba de vácuo, vou ligar de novo e aí você vai ver o que é o verdadeiro vácuo. Então imagina a garrafa fazendo uma analogia com a molécula do fluido refrigerante, olha que está dentro do sistema onde foi feito um bom vácuo, a molécula vai ficar mais livre, vai ter mais troca de calor, vai soltar mais calor no condensador, vai absorver mais calor no evaporador. Vamos lá, vamos lá, o compressor está funcionando, deu carga ontem e bombeou e hoje não bombeou, colocou um quilo de cais, vamos lá, quanto está as pressões? Não, 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 não. Então, a gente também está funcionando aqui com o outro da sua daqui, tem restrição, vamos ver a restrição mesmo. Fez lá, ontem gelou né, hoje não, o que será que aconteceu? Fizemos uma restrição na alta, a pressão não mudou, fizemos uma baixa, a pressão não mudou. Isso é o que mais acontece, tá? A gente chega com gás e não gela. O que você faria? O Luiz está aqui mostrando como funciona o aparelho da Esparta Digital, a gente está procurando vazamento no carro de um aluno. Turma de ar condicionado e automotivo. E aí, Serjão? Dani, é Davi. Davi, cara nervoso. Professor lá do Rio de Janeiro. Uma honra estar aqui. Doutorado em que? Doutorado em ar condicionado. Geral ou automotivo? Não, automotivo. Tá vendo os caras que vêm aqui? Doutorado em ar condicionado pela USP? PUC. PUC, tá vendo? Olha os caras que vêm aqui. É bravo, hein, bicho. Vamos lá, Serjão. Aqui a gente está fazendo um teste de estenquidade, pressurizamos o carro com 270 psi e estamos fazendo um teste de 5 minutos. Então você não precisa mais ficar tirando foto para salvar como que a pressão inicial e como que a pressão final terminou. Eu programo um teste de 5 minutos. Mostra como você programa aí esse teste. Ele iniciou o teste com 270, agora ele está com 268 e quando terminar o teste ele vai dar a pressão final e qual que foi o delta. Dependendo do delta, você faz o diagnóstico sem um vazamento, se for alguma diferença de temperatura. Vamos zerar esse delta de novo aí. Vamos começar. E aqui, você está espelhando ele aí. Ele também está espelhado junto com o celular. Mas vamos dar um stop aqui, vamos iniciar de novo. Porque esses dois psi, na verdade, ele foi na hora que eu girei e vazou um pouquinho pela... Isso, vai lá. Vamos botar na banha. Link test. Link test, eu vou configurar aqui que eu vou fazer um teste de 5 minutos. Ele aponta o quê? Que ele está com 268 psi. Se eu quisesse fazer um teste com mais tempo, programa aqui. Até 24 horas ele vai. Mas aqui não vai ser necessário, é só 5 minutos. Eu vou dar o start. Então ele começou com o tarde. A pressão que iniciou o teste, qual que é a pressão real nesse momento. Quando terminar o teste, ele vai dar a pressão final e qual que foi o delta. E qual delta que a gente espera aí? O ideal é o delta zero. Está aí espelhado. E aqui também está espelhado no celular. Tudo que está aqui, eu estou vendo no celular. Você não precisa ficar olhando para o manifold, você pode fazer outro serviço. Legal, hein? Top. Vamos esperar aí o carro do aluno. Somara que seja só aquela válvulinha lá.